ABC, Botafogo, Emiração, olha o Botafogo com João Diogo Xuxa, dominou, bateu! Na trave, é gol! Gol do Foda! É o gol do acesso! É o gol do acesso! É o gol da Série B do Campeonato Brasileiro! É gol do Botafogo! É gol do Pantera! É gol do Botafogo! Aos 41 minutos, um chute do Xuxa! A bola bateu caprichosamente na... O jogador do Tricolor chegou pra complementar! É o segundo gol do Botafogo! É o gol do acesso pra cravar a Série B do Campeonato Brasileiro! A torcida vai à loucura! A torcida do Botafogo explode! Explode! Ribeirão Preto, Preto, Branco e Vermelho! O gol do acesso do Tricolor sai do Raulino de Oliveira! Uma festa do torcedor! O gol do acesso do Botafogo! Olha o que você fez, João Diogo! Olha o que você fez, João Diogo! Uma festa linda em toda a Ribeirão Preto! O Botafogo vai subindo pra Série B do Campeonato Brasileiro! O Tricolor arrebeteu na competição! Olha que loucura! A sede da Fiel Força Tricolor com o segundo gol do Botafogo! É gol do Tricolor! É gol do Tricolor! É o gol do acesso do Botafogo em sua volta pra Série B! Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão! A sua fibra! A sua raça! O orgulho de Ribeirão mantém a nossa tradição! A bravura da sua gente acende nossos corações! Grandioso Botafogo 2x0, João Diogo! O gol da classificação do Botafogo pra Série B do Campeonato Brasileiro! Balança a rede no Volta Redonda! Quem bateu na bola de fora da grande área, assiste ela caprichosamente! Bateu na trave e na cara do gol, João Diogo chegou pra empurrar a bola pra dentro! É gol do Tricolor! É gol do Tricolor! Botafogo! Botafogo! Orgulho de Ribeirão! Sua fibra! Sua raça!